Oiê meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bora aprender a fazer um almoço, tipo assim, sensacional que é uma macarronada gratinada num forno, gente, com creme super diferente, um creme branco e eu tenho certeza absoluta que tipo assim, vocês vão salivar só de ver o resultado dessa receita, gente então ó, antes de começar, não esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar um comentário aí embaixo que eu vou responder todo mundo e eu quero fazer uma perguntinha, gente, da onde que vocês estão assistindo esse vídeo? Comenta aí embaixo, tá bom? Da onde que vocês estão assistindo que cidade? Então, sem mais delongos, bora começar! Para os ingredientes, meus amores, vamos precisar do seguinte, tá? Vamos precisar aqui de um gomo de linguiça calabresa bem picadinha 250 gramas de bacon bem picado uma caixinha de creme de leite uma cebola picada aqui duas colheres bem generosas, gente, de manteiga ou margarina queijo parmesão aqui dois dentes de alho picado duas batatas cozidas, tá bom? duas xícaras de chá de leite aqui um sachê de molho de tomate pronto para os temperos, gente, é opcional, tá bom? Vamos usar orégano, pimenta do reino páprica picante noz moscada e o sal vamos precisar também de um pacote de macarrão de sua preferência e também mussarela a gosto gente, super fácil de fazer a primeira coisa que vamos começar, né gente é cozinhando o nosso macarrão já estou ali com a água, tá? quase fervendo no ponto, certo? gente, olha água fervendo eu já coloquei um pouquinho de sal vou adicionar então o nosso pacote de macarrão e vamos cozinhar, meus amores por aproximadamente aí de sete a nove minutinhos, tá bom? mexendo de vez em quando olha, tá vendo, gente? como que soltou bastante óleo do bacon não precisei colocar nada olha só que maravilha o que eu vou ensinar pra vocês, meus amores é um creme branco de bacon então é importante que o bacon esteja bem fritinho, tá? meus amores olha só tá vendo como ele tá bem fritinho? então agora eu vou desligar e não vou, meus amores perder essa gordura, tá? até a gordura a gente vamos assim bater junto no liquidificador lá no creme olha, gente, vindo então eu pego aqui e vamos passar um pouco da gordura pra bater se você ver que tem muito aí você pode despejar um pouquinho, tá? meus amores como vamos fazer também o outro molho, né? que é com a linguiça calabresa pode deixar um pouquinho aqui pra gente dar aquela gratinada estou passando tudo pra cá ó, vocês viram o quanto que soltou, gente de gordura desse bacon olha só tá vendo? então eu vou espalhar um pouco aqui, ó e esse outro restante eu vou guardar pra utilizar, meus amores pra gratinar nossa linguiça calabresa tá vendo? olha o tanto que sobrou aqui ainda então eu já vou aproveitar que tá aqui tudo quentinho, né? e vamos fazer a outra etapa da nossa receita o macarrão já dei aquela escorrida vamos acrescentar a linguiça calabresa vamos dar uma leve refogada gente, super fácil de fazer essa receitinha aqui, meus amores eu vou adicionar um pouco da cebola, tá? no caso divide a cebola aí que é uma cebola pra receita coloca a metade aqui e vamos refogar olha, amores então agora o que que eu faço? eu vou adicionar um pouquinho de páprica picante um pouquinho de pimenta do reino orégano lembrando que os temperos, meus amores são todos a gosto, tá? vamos dar uma misturadinha olha só já adiciono o sachê de molho de tomate pronto então misturo novamente aí vocês experimentam, meus amores vejam se tem necessidade de colocar um pouquinho de sal, né? porque querendo não, já tem a gordura do bacon e também a linguiça calabresa que já contém no meu caso aqui, gente eu não vou colocar, tá bom? então agora vamos deixar dar uma fervida e já vai estar pronto aqui o nosso molho bom, gente então aqui no liquidificador eu vou adicionar as batatas o leite a manteiga o creme de leite a cebola, tá gente? a meia cebola porque a outra metade a gente usou ali no outro molho o alho e, gente o bacon com um pouco da gordura, tá? vai dar um sabor todo especial aí os temperos é a gosto vou colocar um pouquinho de pimenta do reino um pouquinho de noz-moscada orégano e, gente um pouco de sal, tá? é só tampar e bater bem bom, gente nosso macarrão chá está aqui então vamos fazer o seguinte vamos primeiro espalhar o nosso molho vermelho de linguiça calabeza e vamos envolver aqui bom, então eu vou espalhar agora aqui o nosso molho, tá gente? nosso molho branco de bacon vamos dar uma espalhada assim aí aqui eu coloco fatias de mussarela e pra finalizar eu vou espalhar, gente queijo parmesão fresco ralado por cima bom? e agora vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus mais ou menos aí, gente de 10 a 15 minutinhos bora lá? e aí e aí e aí e aí é coisa boa, minha gente nosso macarrão já está pronto e esse creme branco de bacon, gente simplesmente ficou sensacional vocês têm que pegar pra fazer na casa de vocês porque olha isso, minha gente super cremoso o sabor, gente tá muito delicioso, viu? mega beijo amo vocês fiquem com Deus não esqueçam de compartilhar e de comentar bastante, tá bom? e vou ficando aqui, né meus amores só fazendo vontade pra todo mundo porque esse negócio ficou bom demais agora é uma soprada não precisa queimar limpa ainda ó nossa meu Deus gente que sabor maravilhoso nossa que delícia tá bom